Sou uma estrela brincando no seio da noite Uma estrela brilhando, sou um pedacinho do sol Coração sem destino, preso aos véus da poesia Sou uma estrela cadente Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Sou um cometa vadinho manchando teu nome Um mistério infinito de fogo, de luz e paixão Aventura sentindo, mergulhada em fantasia Sou um cometa vadinho Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio 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 Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio Se alguma vez me encontrar Se alguma vez me encontrar Faça um pedido ao silêncio